Sentados no chão da unidade, vários pacientes esperavam há horas pela consulta médica. O acompanhante de um paciente ficou revoltado com a demora e decidiu filmar toda a cena. Não demorou muito para ele ser abordado várias vezes pelos seguranças do PN. Você vai encaminhar o celular? Vou quebrar o celular. Deixa eu filmar a sua cara também. É isso aí. Obrigado. Eu tô filmando porque eu tô aqui desde 9 horas da manhã e não fui atendido até agora. Quem gravou as imagens foi este rapaz de 26 anos. Ele foi acompanhar o irmão que está com suspeita de conjuntivite. Chegou no pronto atendimento da Glória em Vila Velha às 9 da manhã e até o começo da tarde o irmão não tinha sido atendido. Nós estávamos filmando com o aparelho e justamente chegaram o segurança já em cima e falou que não podia filmar, não podia filmar. Aí chegaram já dando um soco já no nariz do rapaz, no nariz do Joãozinho e já chamando outra pessoa já. E quando nós vamos tentar impedir, eles pegaram o cacetete deles e não deixaram nós chegar perto. E como é que nós ficamos agora? Toda vez nós vamos ter que passar essa mesma burocracia aqui. Nós somos todos cidadãos de bem, nós somos trabalhadores, não somos vagabundos não. Depois da confusão, cinco pessoas foram parar no DPJ de Vila Velha. Dois deles eram pacientes que teriam sido agredidos pelos seguranças. Esta mulher presenciou toda a confusão. Ela tem medo de mostrar o rosto, mas conta que ficou indignada com a atitude dos seguranças. O segurança foi, meteu a mão na mão dele e o celular caiu no chão e aí começou a agredir o rapaz. Aí o rapaz foi segurado assim algemado e o outro levou um soco no nariz e sangrou o nariz dele e aí a polícia foi chamada. Procurar a saúde parar na cadeia é horrível. Eu conversei com os seguranças aqui do PA que alegaram que não estão autorizados a gravar entrevista. Eles disseram que tentaram impedir as gravações porque não queriam ser filmados. E mesmo depois de toda a confusão, a recepção do pronto atendimento da Glória continuava assim, lotada. Várias mães aguardavam do lado de fora para fugir do calor de dentro da unidade. É revoltante, né? A gente está com o filho aqui esperando atendimento e os filhos da gente tem que presenciar a agressão daquela. Porque não tinha necessidade deles fazerem aquilo que eles fizeram com o rapaz. Sim, o segurança agrediu um paciente.